Oi turma, hoje vai ser uma aula assim ó, vaptivupti, bem rapidinha mesmo, mas não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho ó pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posto, tá? Ó, e meu curso de costura criativa para iniciantes já está disponível nas plataformas, é só acessar aqui embaixo, tá? Tô aguardando por você, nós vamos fazer uma mesinha pra você colocar na sua árvore de natal, hein? Vai te apliquei, vai ficar ó, chuchu, beleza. Então, vem comigo, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A Teliê Cláudia vai lá se apresentando pra mais um Passa Passu. Resolvi fazer uma botinha pra pendurar na nossa árvore, na nossa lareira que a gente não tem, né? Aqui pelo menos não, mas lá pro Rio Grande do Sul deve ter, alguém deve ter lareira. Aqui pra as regiões serranas. Então, ó, peguei ó, quatro tecidos diferentes de natal, vermelho e verde. Desenhei a botinha que é essa aqui, ó. Porque eu não fiz patchwork, eu fiz um patch aplique. E uni aqui ó, com um pontozinho ó, com um ponto de bordar os tecidos, tá vendo? Vou pra máquina, aqui tá tudo numeradinho, ó. Quem quiser esse molde, gente, vai ficar separado no meu face, tá? No meu grupo também. Se vocês quiserem esse molde aqui. Ela cabe numa folha A3, tá? A3 não, A4. Então, vocês podem imprimir ela no tamanho A4, ó. É essa botinha aqui, ó, tá vendo? Que eu vou cortar os tecidos desse tamanho aqui, né? Depois vou organizar em cima da manta. Essa é a manta R1, tá, gente? Faz com a manta R2, não? Porque senão atrás vai ficar muito áspero. Deixa dentro, porque eu não vou botar forro. Ficar fofinho. Emendei a manta, também não tem problema você emendar a manta pra você poder fazer esse trabalho. Tá? Aí na parte de dentro ela vai ficar assim, ó. Não precisa colocar forro, tá bom? Então, eu vou cortar aqui os tecidos aqui e vou adesivar aqui com o ferro. Com o ferro quente, tá? Bem, essa aqui eu fiz pro lado de lá, tá? Como eu vou colocar uma em cima da outra, então essa aqui, ó, eu preciso fazer para o lado de cá. Então, você precisa, ó, uma você vai fazer, cortar os tecidos nesse lado e a outra você vai precisar espelhar o tecido e cortar desse lado pra uma ficar do lado de cá e a outra ficar do lado de cá, ó. Por exemplo, esse aqui é o número 6, que é esse aqui, ó. Pra fazer essa aqui, eu cortei assim e pra fazer essa aqui, assim. Tá? Então, ó, essa aqui foi assim e essa aqui foi assim. Que agora eu vou pro ferro e vou bater ela, tá vendo? Aqui, ó, vou pro ferro aqui pra ela ficar aqui. Aí depois eu vou pra máquina e faço esse pontinho aqui, ó, de acabamento. Vocês podem fazer, se a sua máquina não tiver nem um pontinho assim, você pode fazer com ponto de zigue-zague. Pra não desfiar aqui, tá? Ou você pode, gente, fazer o patchwork, tá? Pega esse tecido aqui, ó, com esse aqui, ó, junta. Passa aqui uma costura. Vai pro ferro, abre, tá? Bate. Depois você vê esse aqui, ó, sempre na ordem, ó. Passa aqui uma costura. Tá bom? Como eu cortei, eu cortei isso aqui, é... Do tamanho do molde. Pra você fazer o patchwork, você vai ter que cortar um pouquinho maior. Tá? Essas partes aqui. Se for máquina industrial, com 0,50. Se for máquina caseira, 0,75 nos lados, tá? Por causa da costura. Aí, juntou esses aqui, ó, aí você vai pegar esse aqui, ó, direito com direito, ó. E vai passar a costura. Depois você vem com esse aqui, ó, e passa a costura. Tá? Aí você vai fazer o patchwork. O meu é o patch, patch aplique. Eu vou primeiro colocar aqui no... No... Na manta. E depois eu faço esse trabalho. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Tô aguardando por vocês também no meu curso da costura criativa. Para iniciante. Gente, mamão com açúcar, vocês vão aprender tudo. Um monte de beabá lá do início, lá. Um monte de pulinho de gatinho. Vocês vão entender tudo, tudo, tudo. Tá certo? Tô aguardando vocês. Só clicar aqui embaixo. E aí, turma, ó. Uma pra cá, outra pra cá. Vou agora tirar esse excesso de manta aqui. Tá? Ó. Vou colocar direito com direito. Ou, gente, posso chegar aqui e enfeitar esse sapatinho aqui, ó. Posso colocar uma cianinha. Posso colocar um botão. Posso colocar um monte de coisa aqui pra enfeitar. Ou simplesmente chego aqui e fecho. E a botinha vai tá pronta. Vou ver lá nos meus apetrechos o que eu tenho pra enfeitar essa botinha aqui. Antes de fechá-la. Tá? Porque a botinha, ela é toda decorada. Posso colocar aqui em cima também alguma coisa. Vou pensar nisso, gente. E já mostro pra vocês como é que eu vou enfeitar essa botinha aqui. Tá certo? Pronto, ó. Por isso que uma tem que ser de um lado todo. Quando eu casar aqui, ó. A botinha vai ficar certinha. Tá? Bem, turma, olha só. Como é que eu fiz isso aqui, ó. Cortei aqui, ó. Um pedaço de feltro. Com 5 centímetros. Vim aqui, ó. Coloquei aqui. Passei aqui, ó. Um pezinho de máquina aqui. Tá? No caso aqui, eu passei meio centímetro. Tá? Aí depois dobrei. Dobrei de novo. Tá? E aqui, ó. Passei um pontinho de caseado. Tá? É o que eu vou fazer aqui. Pronto, gente, ó. Coloquei aqui, ó. Direito com direito. Tá? Alfinetei. Agora eu vou fechar aqui, ó. Passando o pezinho de máquina aqui fora. E depois desviro. Esse negocinho aqui eu coloco se eu quiser, tá? Depois eu coloco isso aqui pra enfeitar. Tá bom? Ou posso colocar umas botinhas. Tá? Aí vocês que sabem o que vocês vão fazer. Então, não vou fazer muita firula, não. Quanto mais coisas eu colocar aqui, mais encarece o produto. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. O pontinho aqui em volta pra fechar a botinha. E vou colocar um daqueles doizinhos ali. Tá bom? E aí, turma? Viu como é que foi fácil? Mamão com açúcar, não foi? Ficou uma beleza. Então, gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Comenta aí se vocês gostaram da minha meia pra aquecer os nossos pezinhos, né? E vamos ao que interessa? Olha como é que ficou a nossa botinha. Olha, gente, aqui, ó. Tá vendo? Só usei um pedacinho de tecido, uma manta, né? Aqui um feltrozinho e nossa meinha pra colocar, ó, na nossa árvore de Natal. Já está pronto. Papai Noel vai passar aqui. Então, não deixe, gente, de compartilhar, dar like, gente. Comenta aí embaixo se vocês gostaram da minha meia. Olha que fofa. Faz um parzinho, tá? Um pra Mamãe Noel e outro pra Papai Noel, tá certo? E não deixe, gente, de, ó, clicar aqui embaixo pro meu curso de costura criativa para iniciar. Estou aguardando você, tá bom? Então é isso aí, ó. Vou ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.